Para quem não perde muito tempo na captação das notícias pela internet e apenas vê brevemente as capas de duas ou três fontes de informação, tal a RT com russa, que provavelmente dentro de pouco tempo será bloqueada no ocidente, a Prece TV, que já foi de alguma forma e conseguiu escapar, saindo do como e passando a ser Prece TV ir, e a BBC essa, um dos cães de fila, ainda que por vezes com alguns comportamentos mais imparciais, como recentemente ao ter publicado um vídeo contendo cerca de três minutos e tal de vídeos falsos que circulavam pela net atribuindo aos russos grandes atrocidades e que nada tinha a ver com o que se está a passar agora na Ucrânia. E é exatamente isto que vamos tentar rapidamente dar a alguma perspetiva mais profunda e até previsão. Isso já me parece, contudo, bastante mais difícil. As perspetivas, num ponto de vista mais elevado, poderemos considerar que é algo inesperado as élites mundiais terem chegado a este estado de desavença entre elas. Até que ponto é que os senhores da alta finança estão a ser postos em causa por Putin? Até que ponto é que toda a estrutura extremamente egoísta e injusta do sistema financeiro norte-americano e que tem o imperialismo a sustentá-la, ou tinha o imperialismo absolutamente violento e opressivo, e que matava e matou milhões de pessoas, mas que está agora a fraquejar, assistindo ao mesmo tempo ao crescimento da resistência armada armada de povos como os chineses, os russos, os iranianos, ou mesmo o Irã, a Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Síria, etc. Mais um ou dois da África que estão a ser vítimas também de uma outra guerra que não se fala, e que é a opressão saudita sobre o povo do Iémen, e a opressão israelita sobre o povo palestiniano, um genocídio ao longo destes últimos décadas de imensas pessoas mortas, feridas, traumatizadas, e que ninguém fala, e que esta democracia de cosmética, este militarismo de cosmética, mas que depois leva as pessoas a assumirem que somos todos ucranianos, quando esquece que não somos todos palestinianos ao aceitarmos o que se está a passar lá. É, portanto, o momento de alta tensão. A Rússia entrou num terreno pantanoso, que é o do seu vizinho ucraniano, e oremos, desejemos que rapidamente termine a operação e que haja o menos possível mortos. Contudo, há que reconhecer que para os dirigentes da Europa e da NATO, e norte-americanos, sobretudo, morrerem pessoas, apesar das procissões e churamiguices que vão fazer, certamente, é-lhes absolutamente indiferente. E, por isso, estão a fazer o quê? Em vez de puxarem a Ucrânia para as negociações com a Rússia, estão a fornecer armamento. a fornecer bilhões de dólares armamentos, porque o dólar é uma moeda falsa que tem que, inevitavelmente, ser controlada e tem que cair. Neste sentido, eu acho que um dos aspectos desta luta é a luta em conceito da humanidade contra a subserviência ao dólar norte-americano, à corrupção que o normal norte-americano cria e que eles têm a completa liberdade de imprimirem na quantidade que desejam. Vejam-se, agora, os bilhões de dólares que foram dados de um momento para o outro, quando uma porcentagem enormíssima nos Estados Unidos da América está a viver nas ruas com um tempo péssimo, vivem de sopas e de miséria e os nossos amigos dirigentes Joseph Biden, Kamala e outros andam a dar bilhões em armamentos. Porquê não com um vigésimo desse dinheiro construírem fábricas, construírem casas, construírem hospitais e não só nos Estados Unidos como em todos os países do mundo, como é que tantos ricos estão todos escalados com bilhões e bilhões e tanta população vive na miséria. É neste sentido que esta guerra tem que ter um bom fim que desejamos que seja o mais rápido possível, que permita o fim das hostilidades entre ucranianos russos e ucranianos que não são russos ou que são mesmo anti-russos e isso é muito evidente nas zonas que mordejam a fronteira com a Rússia, já foi tudo Rússia ali, estas populações ou independentes ou como repúblicas devem ser autonomizadas da relação com a Ucrânia e a Ucrânia que siga o seu caminho. Evidentemente que estará a abrir-se ali à NATO que tem todo o seu potencial atómico e nuclear sempre desejoso de ser apontado a quem? É uma ameaça, basta ver a quantidade de bases e de armamentos malucos que rodeiam a República do Irão, a República Islâmica do Irão ou a própria Rússia e portanto a Rússia e tal como tinha sido feito nos acordos anteriores não haveria uma expansão da NATO nessa direção e portanto tal como a Suíça é neutral a Ucrânia deveria ter uma neutralidade. São coisas simples coisas que o ser humano compreende mas cria-se uma tal manipulação dos bombardeamentos da fuga das populações do sofrimento que se perde a razão de ser trágica eventual certamente do conflito e que deve terminar o mais cheio possível de forma que diminuam também os ódios resultantes de pobreza de invejas de ganâncias de ambições e neste aspecto é evidente que todos nós temos a nossa quarta parte todos nós estamos ainda bastante próximos da nossa raiz animal que é basicamente egoísta e que tem que matar para sobreviver nos animais superiores dos mamíferos ditos superiores e que no ser humano algo disso se passa com o problema ainda de se poder agudizar e intensificar com a crueldade o ódio a insensibilidade e isso nós vemos nas elites mundiais da sua completa indiferença ao sofrimento humano procurando sobretudo ganharem 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 agora este ganhar dinheiro ganhar poder acaba por tornar estas pessoas instrumentos de forças negativas do cosmos que existem a vida não é só neste plano físico há uma vida invisível há uma pluridimensionalidade da existência e é de facto uma situação bem complexa aquela em que a humanidade está a fazer aumentando os focos do ódio que existem na terra e nos planos invisíveis e tornando mais difícil dada a completa inoperância das Nações Unidas que apesar de ter um português com choradinho regular nada consegue fazer de tentativa de unir as pessoas os cientistas os sábios os políticos os artistas para apreciarem universalmente os diversos problemas que neste momento a humanidade passa e chegar-se a uma conclusão que possa tornar-se efetiva realizada não há essa disposição sabemos que a NATO é também um instrumento plenamente vendido aos interesses norte-americanos haver uma guerra na Europa até desejam até desejam muitos deles sinceramente sabemos disso e a destruição da população não lhes diz nada e portanto nós temos que ser realistas tentar perceber que esta classe política que governa na sua maioria está completamente vendida ao dólar é todo o sistema que está a Rússia corajosamente levantou a voz em defesa de si própria tragicamente no sentido que vai ter que haver casualidades mortes e sofrimentos mas já estamos a assistir o que já há muito tempo desejavam que era que a Rússia saísse do sistema bancário alguns países já tomaram essa medida começaram por bloquear os voos e os barcos da Rússia portanto nós estamos a encaminhar-nos para um cenário de guerra alargada que só poderá ser evitada se houver verdadeiramente sábios do lado do ocidente que saibam tal como o vice-almirante e chefe das forças navais ou subchefe das forças navais de toda a Alemanha dizer que de facto a Crimeia era russa para sempre e que Putin merecia o nosso respeito o nosso diálogo e é isso que temos que considerar apesar dos seus aspectos do passado que para muita gente assombram completamente mas sabemos que os agentes secretos dos Estados Unidos ou de Israel a quantidade de pessoas que eles têm matado e até onde eles têm chegado e influências até que ponto é que os Estados Unidos continuam a bombardear e a fazer guerras ocupando a Síria e a Rússia que levanta agora a voz contra e as forças contra uma determinada zona que bordeja a sua fronteira é o ai meu Deus fim do mundo é evidente que a Europa os europeus estavam habituados a ver as guerras só à distância divertiam-se a vê-las na televisão e ornou a conselho de facto a ver-se seja os terroristas do exil que foi apoiada fortemente pelos Estados Unidos e por Israel e pela Arábia Saudita seja estes acidentes e violências pois são imagens que vão entrar para nós só como não recomendo andar a saber e a fazer esse tanto filme de violência e de policiais e portanto só através dessa higiene da alma em relação à televisão também diminuirá o ódio e a reação negativa sejamos luminosos então em paz amor